A série de história da tecnologia vai falar sobre um aplicativo que virou sinônimo de localização e de rotas de trânsito pra muita gente. É o Waze, um serviço que parece que chegou do nada e explodiu. E no fim das contas, se a gente ver a história, é meio que isso mesmo. Antes de saber a origem, a evolução e a situação atual, não se esqueça de deixar o seu joinha antecipado, se inscreve no canal se não for um inscrito e toca no sininho para ativar as notificações para os novos vídeos. Beleza? Então vamos lá para a história do Waze. O Waze como a gente conhece hoje foi criado em 2008 por três empreendedores em Israel, Uri Levine, Ehud Shatai e Amir Shinar. Dois anos antes, o programador Ehud já tinha começado um projeto chamado Free Map Israel, como uma espécie de mapa comunitário que pudesse ser atualizado aos poucos pelos próprios usuários e compartilhado por quem estivesse interessado. Isso pode parecer meio óbvio e até meio simples hoje, mas vale lembrar que o GPS começou como uma tecnologia militar dos Estados Unidos, só depois virando uma forma de geolocalização via satélite. A gente falou rapidinho sobre essa tecnologia na história da Garmin, que já está aqui no canal. Além disso, para você utilizar as informações do GPS, era preciso um aparelho próprio, o GPS mesmo, só aos poucos com isso sendo incorporado em smartphones, quando eles foram ganhando sensores e plataformas para isso. O próprio Google Maps tinha acabado de ser lançado em fevereiro de 2005, e ainda era bem rudimentar, servindo mais como mapas digitais do que um serviço de navegação em tempo real, como é hoje. Mas vamos voltar para 2008, quando a recém-criada Waze recebeu os primeiros aportes financeiros. Essa guinada para virar uma companhia foi vista de uma forma meio negativa por parte da comunidade, já que, segundo eles, monetizou o serviço e escalonou até demais, algo que era feito em grupo, era uma coisinha mais simples, mais da comunidade, mais família. Mas esse era o único jeito de crescer e sobreviver nesse difícil mercado, inclusive expandindo os esforços para o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, nesse primeiro ano de funcionamento, o Waze já contava com 14 mil usuários, que eram também colaboradores de mapas em potencial, já que nenhum dado do serviço vinha de fora, sendo sempre fruto da contribuição dos fãs. O ano de 2009 marca a entrada de Noam Bardin, um executivo que vai permanecer 11 anos na empresa como CEO, e é também a partir desse finalzinho da década que a empresa começa a incorporar a nuvem nas tecnologias, o que só aumenta a sua força. A companhia também começou a olhar com bons olhos para o mercado mobile, com Android e iPhone ainda no começo da vida, mas com muito potencial. Em 2010, a empresa tinha levantado cerca de 25 milhões de dólares por meio de rodadas de investimentos. Mas olha, foi um ano meio complicado em expansão, porque isso é tudo muito caro, é tudo muito custoso. Mas a empresa sobrevive e ainda leva as principais operações administrativas para Palo Alto nos Estados Unidos, o coração do Vale do Silício. Nesse momento, já são quase 80 funcionários na equipe. Já outubro de 2011 é marcado pela chegada do Waze 3.0, que não era só uma atualização normal, não. Além de uma interface mais simples, que foi a base para o visual que é usado até hoje, ela trouxe uma janela pop-up que avisa sobre mudanças nas rotas e previsão de horários de chegada recalculados em tempo real, além de melhorias no sistema de reports, que são aqueles avisos que são enviados pela comunidade sobre congestionamentos, acidentes, obras e até radares ou batidas policiais, que olha, é um ponto bem polêmico. E olha só, os usuários, colaboradores, são aqueles fantasminhas, sabe? Aqueles ícones de carro com um bichinho com uma rodinha que aparecem nos mapas. A ideia não é apenas se localizar ou ver onde fica tal lugar, mas evitar engarrafamentos, pegar o melhor trajeto possível. Principalmente quando empresas de transporte por aplicativo foram surgindo, tipo a Uber, esse virou um companheiro quase indispensável. Vai dizer que você nunca ouviu Posso seguir o caminho do Waze? Tem um motor de aplicativo aí. Pois é, aposto que já ouviu sim. Em 2012, o Waze chega ao Brasil e foi amor à primeira vista. Nós viramos o principal mercado da empresa na América Latina e um dos cinco maiores países do mundo em número de usuários. E 2012 ainda ficou marcado por dois acontecimentos. O primeiro foi a chegada do Apple Maps, que se você acompanhou na época, deve lembrar que foi um verdadeiro fiasco, com visual ainda meio cru, com rotas que não tinham nada a ver, não levavam pra lugar nenhum e várias falhas de exibição. Isso fez com que donos de iPhone, disparado o maior mercado de países como os Estados Unidos, se voltassem para outra plataforma. E o Waze acabou disparando ainda mais em downloads, já que o Google Maps pra iOS só saiu em dezembro daquele ano. O segundo fato é o lançamento da plataforma de publicidade global, o que significava uma possibilidade de monetização em cima da exibição de mapas. Aos poucos, ele começa a ser usado por cada vez mais corporações e governos, como uma fonte oficial de geolocalização, e chamar a atenção das gigantes da tecnologia. Com uma base de 47 milhões de usuários colaboradores, em 12 de junho de 2013, o Waze anuncia que foi adquirido pela Google. O valor não foi revelado, depende da fonte, cada um diz uma coisa, mas gira mais ou menos em torno de 1 bilhão de dólares na época. Facebook e a própria Apple chegaram às conversas, e a rede social do Zuckerberg chegou a ter negociações mais adiantadas. Nesse ano, temos mudanças no quadro de executivos. O Levine sai para investir em outras startups, enquanto os demais cofundadores são incorporados aos quadros da Google. O Ehud ficou como chefe de tecnologia até 2017, o mesmo ano em que o Amir, que ficou como chefe do setor de pesquisa e desenvolvimento, também saiu. A aquisição do Waze foi importante também para o setor de tecnologia de Israel, que hoje é considerado um grande polo de startups, principalmente na área de software. O Waze foi um dos primeiros unicórnios do país, uma empresa com avaliação de mercado de 1 bilhão de dólares, e isso ajudou muito a gerar visibilidade para outras empresas de tecnologia do mesmo país. Mas a compra do Waze não foi vista por bons olhos por todo mundo. Parte da comunidade mais antiga, aquela de usuários que não gostou de ver a monetização, também não curtiu um projeto colaborativo adquirido por uma gigante da tecnologia. Com esse mercado definido, esse é um período chamado de Map Wars, com várias empresas lançando ou mantendo, ao mesmo tempo, aplicativos de geolocalização. Olha só, tem Google, o Waze, Apple, o Heer da Nokia, o TomTom e por aí vai. Mas expandindo para além do serviço tradicional, em 2014 nasce o Waze for Cities, o compartilhamento de dados de trânsito com órgãos públicos, para ajudar até a encontrar soluções para a mobilidade de uma cidade. Em Joinville, em Santa Catarina, tem um caso de sucesso dos do Waze para melhorar o tráfego local em uma rua. O serviço estreou em outubro de 2014, no Rio de Janeiro, e cresceu para mais de mil parceiros em todo o mundo. E olha só, nesse período, o Waze também apostou em uma jogada de marketing que é sempre bem divertida. A inclusão de vozes de famosos ou então personagens da cultura pop, como os assistentes que indicam as rotas para você. Não dá para citar todos aqui, mas só falando rapidinho do Brasil, dá para lembrar do Waze com a voz do Batman. O narrador de futebol, Silvio Luiz. Pelas barbas do profeta, perigo aí na frente. O Sid da Era do Gelo, o Mickey e olha, muitos, mas muitos outros. Já em 2017, são muitas as novidades, e uma delas é o lançamento do aplicativo Waze Carpool, que conecta motoristas e passageiros que precisam de transporte por meio de carona, caso o trajeto seja meio parecido com o de alguém que está de carro. O Brasil recebeu o serviço no ano seguinte, com um crescimento acelerado na adoção. Além disso, o Spotify anunciou uma parceria com o Waze para tocar músicas direto do app de navegação. E o Waze ainda torna possível que você coloque a própria voz como guia de direção. Já em 2018, o ano é dedicado para a chegada do Waze em duas plataformas automotivas, o Android Auto da Google e o CarPlay da Apple. Em 2019, finalmente vem a integração completa com o Google Assistente e com o serviço de streaming YouTube Music. Estamos chegando agora a 2020, que também foi um ano movimentado, mas de altos e baixos, viu? De positivo, o aplicativo foi bastante atualizado, com recursos ao longo do ano que incluem guia de faixas de trânsito e cruzamento de ferrovias. Sem contar que, aos poucos, cada vez mais recursos do Waze eram incorporados para melhorar o próprio Google Maps. Por outro lado, a pandemia atingiu o serviço em cheio e, em setembro, várias demissões foram realizadas por causa da queda nas receitas. Além disso, a compra feita pela Google anos antes quase foi reavaliada pelo governo dos Estados Unidos, como uma possível prática anticompetitiva de mercado, uma empresa grande comprando uma muito parecida e juntando dois serviços. Por enquanto, isso ainda não deu em nada. Já em novembro de 2020, o executivo Noam Barney anuncia a saída do Waze depois de quase 12 anos de empresa, por discordâncias, principalmente no estilo corporativo da startup que ele ajudou a comandar e a gigante que fez a compra anos depois. E agora, em 2021, a principal novidade, por enquanto, foi a chegada do LiveMap, que é o Waze otimizado para uso em navegadores. Atualmente, o Waze continua operando no esquema de colaborações, com uma comunidade de voluntários que é dividida em cinco categorias. Os editores de mapas, testadores beta, localizadores, parceiros e carpoolers. Para você ter uma ideia do trabalho, são mais de 500 mil editores de mapas, 30 mil deles ativos mensalmente, realizando mais de 53 milhões de edições todos os meses. Ele virou uma das referências em mapas para muita gente. E o jornal local, aqui da filha da Rede Globo do Paraná, é uma das que usam o Waze para mostrar o trânsito em tempo real no meio do noticiário. Com a pandemia, ficou tudo mais difícil, não teve jeito. Mas o app não tira o pé do acelerador e tem muita gente disposta a continuar nessa viagem. E essa história do Waze, um serviço que em poucos anos ajudou a revolucionar todo o mercado. E hoje é item de trabalho ou de sobrevivência para muita gente. E esse episódio não seria possível sem a equipe da assessoria do Waze, principalmente a Beatriz da Smart PR, que organizou um material incrível para o roteiro. Então fica aqui o meu agradecimento. Se você quiser ver uma empresa, um produto ou serviço aqui no quadro, é só deixar seu comentário aqui embaixo. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte. Muita coisa pode e ficou de fora. Então, vamos conversar aqui embaixo com a educação também. As fontes que foram usadas na pesquisa estão aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do História, porque aquela trajetória que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!